Opa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho aqui trazer mais uma novidade pra vocês sobre a Dainize. Então se você já gostou do tema de hoje, eu já peço pra você se inscreva no canal, ativa o sininho, não esqueça de deixar o like, que é muito importante pro crescimento do canal. Então sem mais uma relação, vamos para a aula de hoje. Opa! Pra quem não me conhece, o meu nome é Emanuel, eu sou produtor musical há mais de 10 anos. E se você não conhece ainda o meu curso que está sendo vendido, primeiro link da descrição do vídeo. Ele está com super desconto aí pra você que é inscrito aqui no canal, então já se inscreva e vai lá. Com certeza que você vai aprender do zero a como mixar e masterizar a sua música, tá bom? Um método simples, fácil e com plugins gratuitos, tá bom? Com os plugins que tem aí no seu software de gravação, com eles você consegue ter um bom resultado, beleza? Segundo o link na descrição do vídeo, você consegue adquirir bits aí que eu produzi, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa tela do vídeo. Bom pessoal, hoje eu venho falar sobre a Dainize, né? Pra quem não conhece aí, é um fabricante de plugins que é bem interessante. Eu já fiz alguns vídeos aqui sobre os plugins deles e hoje eu venho falar sobre o Dragonfire. Ele é um compressor, tá bom? Ele vai ter aqui um equilíbrio tonal de bandas que você tem aqui, é como se fosse um compressor multibanda. Porém, com esse compressor, o único plugin, você consegue ter grandes resultados. Você consegue fazer uma emulação do 1176, do LA2A, tá bom? Até mesmo aí de outros grandes plugins. Por quê? Porque basta você saber dominar a sua ferramenta, principalmente nas bandas. Observa só, pessoal, você vai ter aqui a frequência, você também tem o ganho, você vai ter aqui a faixa dela, né? Que você pode fechar ela, né? Do equalizador, que ele vai ser basicamente um equalizador e um compressor, né? Isso é bem interessante. Aqui você vai ter o ganho reductivo, aqui você tem o input e o output, né? Vai ser os DB aqui que você pode aumentar. Você tem um threshold, um ratio, né? Uns filtros, que você pode estar aí filtrando a faixa, né? Você tem aqui um dry ret, você tem um pull, um clip, um ataque, um release e um ganho, tá bom? Você também tem um banco de presets aqui, caso você queira utilizar, né? Veja só, tá vendo? Você tem esse banco aqui de presets. Pra ativar ele é muito simples, você vai lá no site da Dainize, né? Pega o seu serial e ativa esse plugin. É um plugin aqui, né? Que você pode estar utilizando alguns métodos aí que em outros compressores não tem, infelizmente, né? Você vai ter aqui também, né? A curva dele, você tem um drive, né? Que você pode causar uma saturação aí bem legal. Tem um kine, né? Aqui na compressão você pode mudar, né? Coloca ela pra comprimir em pico ou shelve. Ou o que é low shelve, né? Que seria comprimir mais os graves. Ou os agudos, né? Que é o high shelve. Isso é bem interessante. Você também pode solar, tá? A banda, ó. Você pode solar aqui a banda, né? Legal isso daí pra poder ter uma audição melhor. Eu vou solar aqui só pra vocês poderem ouvir. Olha só. Ó, eu vou clicar aqui. Viu? Apenas uma banda aqui, ele já solou pra mim. Bem rápido, bem fácil. Vai economizar o meu tempo, né? E também com esse plugin aqui, pessoal. É o seguinte. Eu não preciso ficar usando uma cadeia de efeitos. Porque muitas das vezes com um único plugin, se você souber dominar essa ferramenta, você consegue ter um grande resultado, tá? Então agora vamos mais pra prática. Porque o importante aqui é colocar mais na prática, tá bom? O importante é o que importa. E vamos para a aula. E aí Tchau, tchau. Olha que legal, eu consigo filtrar apenas aqui, eu quero por exemplo nessa frequência, eu quero usar um filtro de high-pass e low-pass, eu consigo fazer um filtro somente lá, olha só, vou tirar aqui mais. Aqui tem algumas formas que ele pode estar atuando pra mim, você pode ver, por exemplo, eu fiz uma equalização e não gostei dela, aí eu venho aqui e vou modificando até se adaptar o meu sangue. Isso o próprio plugin ele já vai sugerindo pra mim, tá? Tchau, tchau. O plugin desligado. E o plugin ligado. Plugin ligado. Então tá aí pessoal, uma ferramenta que é bem legal, bem interessante, vocês podem estar baixando aí, fazendo um teste aí na sua mixagem, na sua masterização, tá bom? Então é, plugins mais voltados assim pessoal, é, um plugin desse você consegue utilizar aí de uma forma bem legal, bem versátil na sua masterização, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou não esqueça de deixar aquele like, comentar, se inscrever no canal. Por quê? Dessa forma o YouTube vai ajudar a divulgar os nossos vídeos pra outras pessoas, tá bom? Então eu conto muito com a sua ajuda, até mesmo compartilhando os vídeos, tá bom? Aqui do canal. Pra quem não sabe, tem vários cursos gratuitos aqui no canal, dicas também de mixagem, produção musical, captação, que eu te ensino aí coisas que infelizmente você não encontra em outro lugar, beleza? Um forte abraço, fique com Deus, só em Jesus Cristo a salvação, ele te ama muito, tchau, tchau, até a próxima e eu fui, até mais.